Como é que conserta, como é que tira esse defeito? Olá amigo, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você está na oficina do Rádio Antigo de Santo André. E eu sou Luiz Fernando Jardim. A gente tem aqui na bancada um receiver da Gradiente. Esse é o modelo do Spectre 65, que eu uso na bancada já faz muito tempo. Porque ele tem entrada de tape, fono, auxiliar. Bom para que eu faça testes e outros aparelhos aqui da bancada. Entretanto, ele sempre apresentou um defeito no FM. E que alguns inscritos do canal já me questionaram como é que conserta, como é que tira esse defeito. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo, para que vocês consigam ouvir o defeito que ele apresenta no FM. Esses estalos que às vezes chegam a atrapalhar a audição do FM. Agora, na sequência, eu vou colocar alguns vídeos e alguns testes, que eu fiz há já algum tempo. Porque eu tenho esse aparelho desde 2018. Ele está aqui na bancada, desde que chegou, e com esse defeito. E conforme vai dando tempo, eu vou tentando, fazendo alguns testes, aumentando algumas pesquisas de defeito. E tentando uma solução para esse problema. Mas, pesquisando e conversando com um amigo, ele me disse que o problema pode estar aqui. Esse aqui é o bloquinho de sintonia do FM. E o problema pode estar aqui dentro. Então, eu vou retirar essa peça, abrir e inspecionar soldas e componentes. Para ver se visualmente eu encontro alguma coisa aqui. Abri aqui a caixinha, tirei a tampinha, para olhar aqui dentro. Mas, realmente, não tenho muito o que fazer aqui, não. Aqui na parte da solda, eu fiz limpeza com álcool. Usei uma soldinha mais especial, refiz todos esses pontos de solda. Não há muito o que fazer aqui, não. Se realmente essa peça estiver com problema, só substituindo por uma outra que esteja boa. Ontem eu troquei o transistor amplificador de FI e de FM. E também troquei o bloco de sintonia do FM. Mas, nenhum dessas peças é o causador desse defeito, que ainda continua. Este aqui é o filtro cerâmico 10.7 MHz, ou ressonadores, tanto faz. Eu estou fazendo o teste seguinte. Eu estou gerando aqui 10.7 MHz, passando pelo filtro e medindo no osciloscópio, para ver a frequência que está passando pelo filtro. E aqui está o osciloscópio, medindo a frequência 10.7 MHz. Eu vou alterar para cima e para baixo a entrada, para ver o comportamento do ressonador. 10.6 MHz, 10.5 MHz, ele já começou a cortar. 10.4 MHz, ele cortou de vez. Subindo, 10.5 MHz, 10.6 MHz, 10.7 MHz, 10.8 MHz, 10.9 MHz, Deu uma boa atenuada. 11.11, ele corta. É difícil que ele seja o causador de problema, mas eu vou trocar só por consciência. Todos esses componentes, aí, marcados com pinta branca, aqui, esses aqui, tem mais por aqui, já foram verificados. Os componentes marcados com essa pinta verde, é que já foram substituídos. Transistor, transistor, esse transistor também, cerâmicos, aqui, ó, diodo, zener, mais diodo, mais zener aqui, isso tudo já foi substituído. Outro zener aqui, outro diodo aqui, isso tudo já foi substituído, tentando caçar o efeito. Isso tudo já foi substituído, outro CI aqui substituído, tudo tentando descobrir que é que tá gerando este interferência no áudio, esses estalos no áudio. Isso aqui é um dos transformadores de FI do FM, e é aquele um que tem o danado do capacitorzinho aqui embaixo. Aí, ele aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar esse capacitor, deixar livre, abrir aqui, pra colocar um capacitor por sob a placa. Aí, olha, bem facinho de quebrar. Ele é um capacitor a ar de 100 pf, segundo o datasheet do próprio CI de FM. Ah lá, está quebrado. Agora, eu vou soldar o trafo na placa, e por baixo, no lado do cobreado, eu coloco o capacitor de 100 pf, disco cerâmico, no lugar deste aqui. Aqui estão os dois capacitores já colocados. Agora, vamos ligar e testar, pra ver se precisa de algum ajuste no FM. Um dos ajustes que a gente tem que fazer no FM deste modelo de receiver, é este aqui, ó. é o ajuste de zero volts. Esse zero volts vem aqui, ó, no pino 7 do CI. Esse é o CA3189E. Você tem que ajustar esse trimpote de 10K pra deixar com zero volts aqui nesse pino. Pra fazer esse ajuste, você bota os ponteiros do voltímetro aqui, ó, TP3 e TP2, onde está escrito aqui ajuste zero volts. Você bota o voltímetro aqui e vai atuando no trimpote até se obter zero volts no pino 6 aqui. Vamos ver na placa onde que fica isso aí. Aqui está, ó. Este aqui é o trimpote, VR6. Aqui está os pontos de teste, TP2, TP3. Você vai ajustando bem lentamente, é bem sensível o trimpote pra você obter próximo do zero volts, como está ali no voltímetro. Ele fica oscilando entre mais e menos, quer dizer, ele está dando uma oscilada, mas ele está sempre aqui com zero volt. Agora eu acho que eu realmente consegui achar o culpado deste defeito, já que eu estava me atentando somente ao FM, e como eu ouço pouco AM aqui, eu não percebi que o defeito estava nas duas recepções, tanto AM quanto FM. E por essa avaliação errónea, eu fiquei me atentando ao circuito do FM, procurando o defeito somente na parte do FM. Como eu passei a escutar um pouco o AM deste aparelho, eu percebi ao fundo que ele também tinha o mesmo problema, embora um pouco mais fraco, menos perceptível, mas tinha o mesmo problema. Foi então que eu passei a investigar uma parte comum entre o AM e o FM. Aqui é o FE349U, que é o bloco de sintonia do FM. Aqui dentro que estão os varicapes, que fazem a sintonia do FM. A gente descendo aqui, vê aqui a D6 e D4, que são os varicapes que fazem a sintonia aqui para o AM. Tanto esse do varicap quanto esse varicap, eles recebem a variação de tensão de sintonia aqui deste integrado. E aqui nesta área, vocês já podem ver que foi todo substituído, inclusive o CI. Eu troquei duas vezes. Agora, vamos olhar aqui na unidade do bloco de sintonia do FM, bem aqui onde entra a tensão de sintonia no pino 5. Por uma falta de atenção minha, eu esqueci deste capacitor aqui. Um capacitor de 10K, C21, que vai do pino 5 ao pino terra. Eu simplesmente soltei este pino aqui e o defeito desapareceu. O capacitor é este aqui. Ele fica bem atrás do bloco de sintonia. Podemos ver que ele está até solto. O terminal está solto. Eu nem substituí ainda. Com isto feito, a gente pode ver o FM funcionando. O áudio não tem mais os estalos. O ajuste feito nas bobinas permitiu a sintonia na frequência certa e permitiu a busca no automático. Mais de 200 anos para ser exato. com isso posto eu encerro aqui esse trabalho de manutenção e eu espero que você tenha gostado. Agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Deixe seu like se não for inscrito no canal por favor se inscreva e vamos para o próximo trabalho. Tchau, 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 tchau.